Uma ambulância da prefeitura de São João do Oriente bateu violentamente contra uma árvore às margens da BR-116, próxima à cidade de Doncavate. O motorista morreu na hora. Olha só! Gente do céu! A Gisele Ferreira tem mais detalhes desse acidente. Gisele, por favor. Infelizmente, Nico, essa tragédia, né? O acidente aconteceu no quilômetro 485 da BR-116, em Doncavate, conforme relatos, a ambulância era conduzida por Rodrigo Guilherme Zaredes, de 43 anos, que não resistiu ao impacto que bateu contra uma árvore. Não havia passageiros e também não havia pacientes dentro desta ambulância, viu? As causas do acidente ainda estão sendo definidas, investigadas pela perícia da Polícia Civil. E o que se sabe até o momento é que o carro, a ambulância, ela é um veículo oficial da prefeitura da prefeitura e também seguia sentido a São João do Oriente, quando saiu da pista, passou pelo acostamento e atingiu a árvore na lateral da rodovia que este acidente aconteceu. Infelizmente, né, Nico, o motorista, ele não resistiu aos ferimentos provocados por esse forte impacto. Eu volto com você. E foi um impacto pesadíssimo, a gente viu pela imagem ali, Gisele. Foi um impacto muito forte, né? Olha só, como é que a pessoa sobrevive a uma pancada dessa, gente? Somente por milagre, né? Os sentimentos aí, os familiares, né, e amigos do motorista. E, claro, todos aí da prefeitura municipal, né, de São João do Oriente, né? Esse pessoal é responsável por fazer aquilo que é chamado lá de TFD, né, tratamento fora do domicílio. Transportam pessoas para a capital, para outras cidades onde o atendimento de saúde é mais evoluído do que na cidade de origem, né? No caso aí, acaba dessa forma. É muito triste. É muito triste. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta.